Eu vou votar em tradição Sim, 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 eu vou votar em tradição A fé do defensor A fé do defensor A fé do defensor A fé do defensor Sim, sim, eu vou votar em tradição Sim, sim, eu vou votar em tradição A fé do defensor A fé do defensor Obrigado. 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 Obrigado.